Passado o primeiro turno da eleição colorada com vitória de Alessandro Barcelos no Conselho Deliberativo, as peças começam a se movimentar um pouco mais no tabuleiro político do Internacional. Bom, ontem eu trouxe pra vocês em primeira mão aqui a informação de que Roberto Sigman, antes opositor de Barcelos, agora declara apoio ao atual presidente do Internacional. Declarou apoio à reeleição do Internacional. E nessa quarta-feira, Alessandro Barcelos ganhou mais um apoio muito importante. Pela primeira vez na história, a Guarda Popular, maior torcida organizada do Internacional, decidiu apoiar publicamente um dos candidatos. Em uma carta enviada até este momento para as lideranças, mas que logo logo vai ser divulgada também nas redes sociais, a Guarda Popular disse que sim, fez críticas à gestão de Alessandro Barcelos durante estes três anos. Fez cobranças, como a torcida tem que fazer, mas que também teve espaço para conversar com a diretoria do Internacional, coisa que não acontecia em outras gestões. E que a Guarda Popular, inclusive, conversou com ambos os movimentos, tanto de Barcelos quanto de Roberto Melo. Mas que foi Barcelos que mostrou um caminho que está sendo traçado por um Inter melhor. A Guarda Popular também disse que a gestão atual do Internacional abriu um espaço para conversas, um espaço para que a torcida fosse ouvida, que não acontecia em outras gestões. E que eles acreditam que apesar da eliminação na Copa Libertadores da América, de o objetivo ter escorrido das nossas mãos em casa, o Inter hoje está no caminho certo e que, portanto, o trabalho deve ter continuidade. Nesta mesma nota, a maior torcida organizada do Internacional ressaltou que hoje o Inter tem um elenco muito qualificado, tem um time qualificado com bons jogadores e com uma folha salarial menor do que tinha há três anos atrás, com um elenco inferior ao atual. A Popular também afirmou que, apesar das cobranças válidas, diga-se de passagem, aprendeu a confiar em Alessandro Barcelos, que hoje eles confiam em Alessandro Barcelos para a presidência do Internacional. E que, diante de tudo isso, portanto, a maior torcida organizada pede a continuidade do trabalho. Acaba apoiando abertamente, pela primeira vez na história, um dos candidatos. Neste caso, Alessandro Barcelos. Óbvio que a nota diz mais coisas, eu não estou falando tudo aqui para vocês. Novamente, eu estou aqui resumindo, mas estou deixando no comentário fixado desse vídeo aqui o link com a carta aberta, com todo o conteúdo para que tu possa ler. E eu vou repetir a mesma coisa que eu disse ontem em relação ao Roberto Sigman. Mais um apoio inesperado. Afinal, repetindo, a Popular jamais apoiou abertamente qualquer candidato. A Popular jamais disse que a torcida confiava em alguém assim publicamente. Então, é um apoio inesperado, mas importante para a campanha de Alessandro Barcelos. A Guarda Popular, maior torcida organizada do Internacional, está junto pela reeleição de Alessandro Barcelos. E voltando a falar ainda sobre Roberto Sigman, desde o anúncio do apoio dele a Alessandro Barcelos, este apoio inesperado, confuso até, começou a circular em grupos de WhatsApp uma declaração de Sigman, falando mal de Alessandro Barcelos, falando mal da atual gestão, mas que diz o seguinte, que Sigman será vice de Alessandro Barcelos, caso Barcelos seja eleito. Diante disso, entrei em contato com a diretoria do Internacional e questionei, afinal, Sigman é só um apoiador ou vai acabar fazendo parte da chapa, vai acabar virando vice-presidente em caso de reeleição? E eu vou te dizer o que me garantiram, que não, que Roberto Sigman é realmente só um apoiador, que não vai participar mais ativamente, politicamente, e que é mentira, que é fake news, que ele será vice-presidente de qualquer pasta em caso de reeleição. O meu papel, como eu já falei várias vezes por aqui, é escutar as fontes oficiais. E, portanto, o lado oficial, o lado da atual gestão, que tenta reeleição, trata isto como fake news, como uma mentira de apoiadores da oposição. E hoje também foi divulgado um possível retorno de Edenilson para o Internacional no próximo ano. Edenilson, como eu trouxe aqui para vocês a informação, está sendo corrido pela galoucura de lá. Está numa lista com outros jogadores, incluindo o Patrick, jogadores os quais a galoucura não quer, a principal torcida organizada do Galo não quer para a próxima temporada. Então, hoje, Jorge Nicola, jornalista, divulgou a seguinte informação, de que Eduardo Cudê teria pedido o retorno de Edenilson para o Internacional para a próxima temporada. Conversei também com a diretoria do Internacional, então, em relação a esta informação, e me garantiram que não há absolutamente nada. E que, inclusive, não há clima para um retorno de Edenilson ao Internacional, devido à rejeição que ele tinha por parte da torcida quando saiu. Então, a diretoria do Internacional rechaça qualquer possibilidade. disse que não há nada, não houve sondagem, não há conversas e de que não há clima para um retorno de Edenilson. E antes da gente falar sobre Internacional e Fluminense, eu tenho um convite para ti. Tu é bom de palpite? Tu é bom de aposta? Tu gosta de estar sempre apostando para dar aquela emoção a mais assistindo o teu esporte favorito? Todos os esportes estão lá na KTO. E eu tenho uma barbada para hoje, tá bom? Cria tua conta hoje na KTO, usando o cupom LENON, para tu ganhar 20% de bônus, e aposta no gol do Enervalência. Certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, tá bom? Feeling, feeling, que hoje tem gol de Enervalência. Entra na KTO, se tu não tem conta ainda, cria com o cupom LENON e aproveita esses 20% de bônus. Ah, LENON, mas eu tenho uma conta antiga, nunca mais usei. Não tem problema. Reativa ela, faz o depósito e chama eles no chat dizendo o que tá fazendo através do cupom LENON. Contas antigas que não estão sendo utilizadas também podem ganhar bônus. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON por lá. E bom, portanto, na noite desta quarta-feira, o Inter volta a encontrar o Fluminense, o seu algoz, na Copa Libertadores da América. E o time não deve ter surpresas. Eduardo Cudê deve colocar em campo a mesma equipe que venceu o Cruzeiro no final de semana fora de casa. Mas essa partida é muito importante por alguns motivos. O primeiro deles, pra vencer o Fluminense dentro de casa. Porque neste momento, o Fluminense não é mais somente um adversário qualquer. Esse jogo ganha um outro peso pro Internacional. Porque o Fluminense foi ao gós do Inter dentro do estádio Beira-Rio na Copa Libertadores da América. Então o Fluminense tá aqui, ó, engasgado, tanto nos jogadores quanto pros torcedores. Além disso, o Fluminense vem com alguns desfalques importantes. Casos, por exemplo, de Felipe Melo e Germancano. Então não vem com força máxima. Vem de ressaca após o título da Libertadores também. Então uma boa oportunidade pro Internacional vencer. E vencer pra chegar nos tão almejados 45 pontos. A tal nota de corte contra o rebaixamento. Hoje o Inter tem 42, vencendo vai a 45. E pode ocupar a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Praticamente acaba com qualquer risco de rebaixamento. Já que os 45 pontos é aquela pontuação mágica pra fugir do rebaixamento. E também acaba se fixando ainda mais na zona da Copa Sul-Americana. Que infelizmente foi o que nos sobrou pra próxima temporada. Havia uma dúvida entre Itaú Alara ou Dalbert no time titular. Afinal, o René segue não estando à disposição. Itaú Alara fez uma boa competição nos Jogos Pan-Americanos. Mas a tendência é de que Eduardo Cudê dê continuidade pra Dalbert. Dalbert então deve ser o titular. E assim repetindo a formação, a escalação que venceu o Cruzeiro fora de casa. E como já é de praxe, antes de encerrar o vídeo, eu quero a tua opinião nos comentários. O que tu acha deste apoio da guarda popular a Alessandro Barcelos? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E no caso do Edenilson, se fosse verdade realmente, tu apoiaria o retorno de Edenilson neste momento? Eu particularmente de jeito nenhum. Acho o Edenilson um bom jogador, mas é um jogador que deu o que tinha que dar aqui, não ganhou nada e parecia completamente desinteressado. Então, não quero de jeito nenhum. Mas comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!